Mas olha só que legal, estamos de volta com o Red Skull no gelo, o menino trapado, tanto frio que amortece a pele e não sente a dor da lice dele, né? Então tá suave, já capotou o presunto ali, agora aquela correria vai pegar o luto e abriu lá, olha só o machadão do Thor, tinha umas roupas ali bonitas também, rapaz. No gelo não tem problema morrer, não sente dor, relaxa, mas que dói o coração de perder as coisas, a boca! Na posição 4, outro menino trapado, 451, o mal é dentro, pula no rio! Pula no rio, que você sabe onde vai sair, tem uma cachoeirinha ali, ó, é suave, ó, tira em queda, vai, vai! Mas não, ele prefere ficar ali, ele nem vira o corpinho pro lado, vai levando um bote empurrado, tem maximum steel, maximum steel tá levando um bote, vê se vai levar uma combada de um eu, olhou, ó, eu patei, porque eu vi, eu não vou falar mais nada, porque tinha boca em porta da bola, eu tenho que acabar com a bote! Na posição 3, Paulo doido, shhh, não faz barulho agora, shhh, Paulo, vai lá, Paulo tá na caminhada, na floresta, tá encheivando, menino? Tá, ó, já avistou onde tá, lá do lado da montanha aqui, aqui do pé de alface, suave, gerassol, aranha, nossa que aranha bonita, Subiu a escada, nossa, que subida magnífica, vai, tem outra escada aqui, subiu, suave, vamos adiantar pra atleta, vai! Aqui na treta, ele já tá perto do menino, mas shhh, mantenha calma ainda que ele chegou aqui, ó, já chegou na ueca, o maluquinho deu um pulinho na cadeira, que ficou ligeiro lá já, começou a correr, ô Drago, ô Drago Abar, Drago Abar, vai lá, corre, né, Drago Abar, agora tá na influência, Ih, até parar a influência, vai até achar o botão, enfim, Drago Abar, vai Drago Abar, tá levando porrada lá do Paulo do Zódio, O balu do Zódio vai pra cima dele, ele quer matar o bicho primeiro, né, porque é sempre importante você fazer isso, mata o bicho, ganha uma XPzinha, dá uma XP a menos a perda na hora que você morrer, enquanto você tá na correria, você fica lá no negócio e, ai, ai, para, ai, por favor, para, ai, ai, o desespero do menino é visto de longe e ele continua correndo de frente com o bicho, ele vai tentar pegar o luto e a influência tá funcionando, vamos tentando sobreviver aí, porque o importante é sair vivo ainda, é uma grande vitória, tá na influência e ainda sair vivo da treta, Paulo do Zódio tá determinado, com fé que vai dar certo, o Drago Abar subiu a escadinha, subiu o Paulo do Zódio, fica lá em cima, o menino fica lá embaixo pensativo e agora, será que vai sair daí? A treta tá comendo sorte pro lado dele e ele pensa, pensa, ai, para, por favor, ai, meu Deus do céu, ai, faz isso comigo? Não, meu Deus do céu, ölparecida, ai, o que eu vou fazer? Ai, meu burrinho, ai, ai, ah, 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 meu Deus do céu, por favor, vai embora, ah, ah. Não, Paulo do Zódio fica ali, ele vai avançando, olha o E na nuca, o corpinho caiu, abriu, tal, opa, Calma, vamos falar primeiro da carça jeans O bagulho de fogo, escudão Escudão bom, camisetinha do Fresh Agora você vai analisando ali o que tem Aquilo ali é a preciosidade Você não precisa ficar falando muito, né? Tem Jared Backpack ali também, você tá ligado? Que Jared Backpack vale bastante, né? Tem uma BP de Esmeralda, né? Pra todo mundo Olha dentro o que que tem Os vasilhame, uns potinhos BP do touro, F Tem que tomar cuidado com a influência E com o Paulo Giorgio Chegamos na neve de novo Olha lá, dois menininhos de uniforminho, né? Roupinha cinza, cabelinho verde O outro, opa, passou o Redisco ali no canto Já começa a correr daqui pra baixo Aqui o maluco vai tentar passar Já tentou Opa, o que é isso? Que marvadeza é essa? Já se enfiou ali na frente O maluco vai tentar passar por aqui Não consegue, ficou atrapado ali Olha os menininhos de uniforminho Vai pra cima do menino Vai o Redisco, o Redisco quer passar Tudo desesperado Vê que não consegue passar Fica pra cima tentando empurrar Não consegue passar Vai pular pra cima Não consegue fazer estralar Nova cela ali Pega os pinguins O pinguim ajudou a atrapadar Já levou uma porrada O pinguim no vento com fogo Já saiu de diagonal Olha que o Vic of Hells Fica ali no canto Fica atrapado A bolecada não vai deixar passar Tem uma decida pra segunda Ele fica atrapada Hel, Hel Vic, Hells Vic, Vic, Vaporubi Vic, Vaporubi Foi Olhou lá Hum... Essa aí Hum... Pedreirona da brava Rapaz Chibanca Pá Facão Corda Nossa Nossa Que... Putz Deu até nojo Pfff Olha Olha isso Ninguém pega, véi Abrabaga Nossa, dá desânimo O quê? O quê? Ah Na posição 1 A cena fala por si só Bomba Magic Wall Duas Magic Wall Três Magic Wall Tá me atacando Tá me atacando, gente Tô atacando ela, porra Reala Faz alguma coisa Tá redescu Não vai conseguir sair Tá atrapado Tá emédrio Tá no corredorzinho Treta das trap Que tá ligado Com o bagulho Vai lá, ó Gente, eu vou morrer Vai morrer? Cuidado, Reala Senão tu vai... Gente... Gente, por favor Ajuda aqui, segura Vai morrer Olhou lá Abriu Puta Que pariu Que... Olha Que Trilha Dos caras E por hoje é só, pessoal E mais uma vez Obrigado Por ser essa pessoa Maravilhosa E ter assistido Mais um vídeo Aqui do canal Cateroide Se você é a primeira vez Aqui Seja bem-vindo Se inscreva no canal Que a gente posta vídeo Toda semana E é vídeo decente A molecada aí Vai escrever no comentário Que é mesmo Concorda aí, galera Posso ficar ligado aí Falar em comentário Deixa o seu comentário Deixa a sua avaliação Clica no gostei Se você gostou Se não gostou Infelizmente fazer o que, né? Fio o dedo no... Não, pera aí Compartilha com os amiguinhos Com os amiguinhos É nóis Não se esqueça de se inscrever, viu? Forte abraço Pra quem fica É o tíbia crescendo No cenário esportivo, filho Daqui a pouco vai ter CB tíbia Chequinha e selo Tá trocando tiro lá dentro E você fica se perguntando Por quê?